Música Nossa, três diamantes Não, você é burro cara, que loucura Música Fala galera, Pelão aqui E tamo começando mais um episódio de O Tesouro Tamo com a parceira aqui do canal, a Azercraft E aí galera, beleza? Aqui quem fala Azercraft E tamo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui Eu fiz essa plantação aqui Por causa que tava morrendo muito de fome Aí tava faltando comida Aí eu tive que fazer essa plantação aí Mas foi só isso que eu fiz em off Aí hoje nós vamos explorar lá A mina abandonada, né? Deixa eu fazer uma espada aqui Eu também tô morrendo de fome já Só tô com dois de comida O resto é tudo de fome Aí eu tive que fazer aquela plantação lá Porque tava morrendo muito de fome aqui É, então, dá fome muito rápido É Deixa eu ver aqui Aqui ó, eu fiz só uma espada Eu coloquei ela aqui no cantinho do baú Deixa eu guardar esse estranho aqui Não precisa de ficar Ah não, esse aqui eu vou precisar É, eu acho que vou precisar só disso mesmo Ah, eu tenho 13 pão aqui, vixe Sério? Nossa Aham, deixa eu botar aqui Aí, valeu Deixa eu ver aqui Ufa, que bom Você quer uma picareta também? Ah, pode ser Se eu tiver aí Ih, deixa eu ver Vou fazer uma aqui rapidinho Tá Aqui ó Tá, valeu Aí, peguei aqui Vamos lá Vamos Tem uma água ali Deixa eu ver onde tá a água Tá aqui Tá, aí Nesse inicinha aqui eu já vi Eu já vi já Só não fui ali pra Essa partezinha assim Tá, deixa eu descer aqui Nessa mina aqui tem muita aranha Vixe Podia achar diamante Tá precisando de diamante Vixe, verdade Diamante que é o mais importante, né Você não achou? É Ó O spawn delas aqui Deixa eu já quebrar ele Antes que elas nascem Vixe Ai, buguei Ai, ai Amaranha aqui Ai, meu Deus Calma Matei, matei Eu tô tendo quebrar o spawn Do anki Meu Deus Que susto Como você ia levar dano Ai, eu olhei pra trás E tinha um maranho Não Aí, quebrei o spawn Tinha o spawn bem aqui Ai, prendi na teia Aí, consegui Deixa eu ver Nossa Que parte massa Eu não tinha visto isso aqui Ainda não Verdade Ai, mais duas aranhas Meu Deus Corre Socorro Socorro Vou morrer Calma Calma, deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu ver se eu dou ponto Matar Vem cá Ae, matou Tinha uma lá atrás Mas deixa Acho que ela não tá mais aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Em qual nível Tá Tá no 35 Deixa eu ver Acho que vou descer mais Se aqui pra baixo Tem mina Deixa eu ver Acho que aqui é só caverna agora Ah E agora? Ué Tem que ver aqui, né Eu acho que quanto mais descer Melhor Pra que Pra achar os diamantes Tem uma aranha ali também Deixa eu ver Ah Ai, eu te bati, né Foi, mas não Foi mal Aqui Ai, meu Deus Tem uma aranha aqui A DB quer ser anormal Ai, vou matar Vou matar Vou matar Matei Matamos, na verdade Deixa eu ver Então Precisa de achar ouro e diamante Vixe Bom, vamos tentar achar É Deixa eu ver Nossa Achei o ouro Nossa Nossa, é verdade Que bom Nossa, tem um buracão aqui Vai É mesmo Capaz que vai descer lá Pra um Perda Da Rocha matriz É Nossa, três diamante Nossa Sério? Agora falta 97 Nossa Nossa Burro Dá zero Pra ele Falta 97 Não, mas você vai achar Você vai achar É De nós acha É Deixa eu ver Não, pra cá Acho que não vai ter Não Vou descer Aquele buraco Esse buraco aqui Tem um buraco É, vamos descer Acho que quanto mais pra baixo Melhor É Acho que é Tá aqui Então vamos Vamos Nossa, tem lava Nossa É, então não é uma boa ideia Desse Deixa eu ver É, só tem lava Ai, um esqueleto Cuidado Não, onde? Ai, te bati Foi mal Não é que era batendo um esqueleto Daí eu bati em você Sem querer Tem pedra aí? Tem, aham Nossa, já tô com fome Deixa eu comer aqui Não, eu tô só Tô só faltando um e meio Por enquanto Aí Tinha que ter mais Lugar pra descer É mesmo Nossa Meu Deus Eu vou tentando ir lá Pegar o da frente Ai, matei um Tá Vou tentar matar Aí Aí Morreu Eu vou comer aqui Porque eu perdi bastante vida Beleza Eu tô com um de fome só Agora Oxe, agora só sobe É Que triste Não é Deixa eu passar Agora Deixa eu passar Passar por aqui Não, Mônica Ele tá sem sonho De vez em quando Ele dá esses bug Ah Eu inicio Ele tá sem sonho Mas de boa Deixa eu ver Vixe, cadê diamante? Né E Pra cá não tem nada Ah, um zumbi ali Pra cá tem nada É Nossa, mais zumbi lá Já te bati de novo Foi mal Nem vi Quando eu vejo Só perdi a vida Acho que tá bacana Já viu É Acho que tá Deixa eu ver aqui Ah Ai meu Deus Ai meu Deus Sai fogo Tem mais Tem mais Ai não Meu Deus, sobe Ai morri Queimado Eu também vou morrer Por causa que ele vai me matar Nossa Meu Deus Meu Deus Tô presa na 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 teia Na teia Aham Eu acho que aí tem outro Tem outro spawn Tem, tem Tem ali na frente Vixe Como é que eu vou sair daqui Calma, calma Vou Vou subir Vou tentar subir Tá Nossa Eu tô com meio coração Nossa Eu tô totalmente presa Calma aí Vou tentar quebrar Esse aqui Já vou colocando Os ouro Pra Esquentar aqui Assar Sei lá Como é que fala Beleza Ai Vou conseguir sair daqui Eu acho Você conseguiu quebrar o spawn? Não Porque Tá cheia de teia Mas eu vou conseguir sair daqui Eu acho Se azar Eu ia não me matar Porque eu tô com meio coração Nossa Nossa Eu usei minha espada Um tantão Nem vi Nossa Ai Morri 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 A aranha Me matou Só porque eu tava terminando de quebrar a teia Que eu tava presa Meu Deus Meu Deus E agora? Ó Tem uns Uns Cuipe ali Eu vou Pegar essa melancia Aqui Beleza Eu acho que eu vou colocar umas tochas Ai Ai zumbi Estou destruindo a plantação Onde você tá? Eu tô tentando ir aí Calma aí Ah é Porque você não É porque não tinha Deitado aqui ainda Aí você nasceu ainda Bom Agora eu vou Colocar os nomes aqui Beleza Deixa eu ver Eu matei uma vaca ali E consegui um mife Ah Beleza Que bom Que eu tô com fome Se pisar Eu também tenho pão E melancia aqui Tá Não Mas eu não preciso mais não Agora já comeu Agora eu não tô mais com fome Tá Então o nome é Lucas M T K É o Max Max Gamer BR Que pediu pra colocar João Da televisão João da televisão No cubicinho Televisão Paula Paul Linha Mariana Freitas O Como é que é? Bru Tá Leiro FPS PS Meu Deus Toxon E o último é o Yuri Aí Então Aí acabou Três Quatro Cinco Seis Seis aqui em cima Então já tem Dezesseis Nomes Ó Tá bom Que legal Tem que Aí Tem que conseguir Sem Hum Que da hora Então é isso galera Se inscrevam aí Se inscrevam aí Pra acompanhar As séries As séries que estão por vir ainda Assistam ao vídeo de avisos importantes Que eu postei O último Entra aí no canal da Asia Se inscrevam lá O canal dela É muito fera Valeu 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 E é isso Então valeu Falou Tchau galera Tchau